Betão, o que você acha dos principais assessores do Ministério da Justiça receber a dama de ferro, a dama do comando vermelho da Amazonas e do governo federal pagar sua viagem? Fred, até li muito sobre isso e tu estava ouvindo até o Reinaldo Azevedo, isso é uma situação muito grave, de os assessores não checar quem são as pessoas, porque essa é a função do assessor, se você tiver um assessor aqui no jornal, a função dele é a hora que vai falar alguma coisa com você, quer uma reunião com você, a pessoa levantar ali quais são as informações e quem é que está procurando essa reunião com os secretários e com o Ministro da Justiça, então é uma situação muito grave, eu penso, na minha opinião, que as pessoas deveriam ser responsabilizadas, não sei se com a demissão, mas eu acho que uma reprimenda forte, uma advertência muito forte, porque isso serve de alerta, é muito temerário para todos nós falar do ministro Flávio Dino que foi juiz federal, senador, governador, é muito temerário ficar falando essas coisas, incriminando o ministro, mas e muito menos os servidores do Ministério da Justiça, então é preciso que tenha mais cuidado, o governo federal tenha mais cuidado, e isso serve de alerta para todos os homens públicos do país, para que tenham cuidado com a sua agenda e com seus assessores também, para que não caia num assilado como esse.